Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando 4 banhos poderosos de Iemanjá, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Número 1. Banho de Iemanjá para remover as perturbações de sua vida. Você vai precisar de Pétalas de 7 rosas brancas 7 colheres de sopa de perfume de alfazema Colocar 4 litros de água para ferver, assim que a água entrar em ebulição adicionar as pétalas de rosas, mexer com uma colher no sentido horário, desligar o fogo tampando a panela e deixando abafado por 3 horas. Coar para um balde adicionando o perfume e mais água do chuveiro. Após o banho normal, jogar desde a cabeça aos pés, pedindo a Iemanjá que leve para o fundo do mar todas as perturbações presentes em sua vida. Jogar as pétalas coadas em um jardim. Número 2. Banho de Iemanjá para o amor, banho mágico de Iemanjá. Para esse banho de Iemanjá vai precisar de 7 flores de amor perfeito azul 7 colheres de açúcar 7 colheres de erva doce, sementes usadas para chá 1 vidro de água de rosas, comprar em casa de artigos religiosos. Colocar 4 litros de água para ferver, assim que a água entrar em ebulição adicionar o 7 amor perfeito, a erva doce e o açúcar, mexer com uma colher no sentido horário, desligar o fogo tampando a panela e deixando abafado por 3 horas. Coar para um balde adicionando o perfume de flor de laranjeira e mais água do chuveiro. Após o banho normal jogar desde a cabeça aos pés, pedindo a Iemanjá que lhe torne sedutora, fazendo sua aura brilhar para que possa atrair um amor em sua vida. Jogar as ervas coadas em um jardim. Número 3. Banho de Iemanjá para pedir o que deseja, banho mágico com Iemanjá. Um punhado das seguintes ervas. Colônia. Jasmine. Rosa branca, pétalas. Erva oriri. Flores de alfazema. Pata de vaca, erva, folhas. Colocar 4 litros de água para ferver, assim que a água entrar em ebulição adicionar as ervas, mexer com uma colher no sentido horário, desligar o fogo tampando a panela e deixando abafado por 3 horas. Coar para um balde adicionando mais água do chuveiro. Após o banho normal, jogar desde a cabeça aos pés, pedindo a Iemanjá o que se deseja. Jogar as ervas coadas em um jardim ou embaixo de uma árvore. Número 4. Banho de purificação de Iemanjá, simpatias com Iemanjá. Pétalas de 3 rosas brancas. Pétalas de 3 palmas brancas. Pétalas de 3 cravos brancos. 3 colheres de sopa de flores de alfazema seca. 3 colheres de sopa de perfume de alfazema. Colocar 4 litros de água para ferver, assim que a água entrar em ebulição adicionar os ingredientes, mexer com uma colher no sentido horário, desligar o fogo tampando a panela e deixando abafado por 3 horas. Coar para um balde adicionando o perfume de alfazema e mais água do chuveiro. Após o banho normal, jogar desde a cabeça aos pés, pedindo a Iemanjá o que clareie sua vida afastando as trevas, desfazendo os nós que porventura estejam amarrando sua vida, peça a Iemanjá que leve para o fundo do mar toda a negatividade, inveja, doenças etc. Jogue os restos das flores em um jardim. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.